E aí, Oxi? Vem para fora de casa, pessoal, vem. O nosso treinamento tem que ficar mais intenso. Hoje eu vou ensinar vocês como manipular. Sai! Para, Niffi. Quando manipular o que? Vocês precisam concentrar o seu que? Com toda a sua força. Boa, Niffi. Agora faz você, Niffi. Boa, pessoal. Agora eu vou ensinar. Para, porra, porra, porra. Dança, 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 dança. Vamos para... Não, Dinago! Foi sem querer. É porque... Vixe que meu cabelo tinha. Pessoal, vou aqui. Pessoal, pessoal. Essa casa, você viu? Caiu tinta na minha cabeça. Eu vou ensinar vocês a voar. Concentem aqui de vocês nos pés e flutuem. Eu consegui. Eu estou em cima da casa. Todo mundo está conseguindo? Está, todo mundo. Está muito fácil. Ai! Vem para cá, para baixo da casa. Tome! Tome! Tome, Yoshi! Não, não ba... Gente! Dá um soco em mim. Pode dar. Mereci. Ai! 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 Vamos brincar. Vamos brincar. O quê? Agora eu vou ensinar vocês a atacarem o poder. Mais simples de todos. Ah, boa! Você já sabe isso, né? Acho que eu estava, hein? Não, gente! Para! Para, para, teu! Para, teu! Para, teu! Não mata! Não mata! Não mata! Você desmaiou, teu! Não! Eu pergunto a gente aqui, gente, não é baixinho, ó! Você desmaiou, teu! Nossa! Boa! Já conseguiu a forma boa! Boa! Um, dois, três, dois, três, né? Desmaiou, vem, 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 vem! A gente luta com você! Vem para a biometria! Vem para a biometria! A gente luta contra mim! Vamos fazer um treinamento? Nós dois, na forma base, versus... Vem, vem cá, todo mundo na casa! Nós dois, bolado, versus você! Vem! Ah! O que é isso? Vocês estão fracos! Eu estou forte! Tome! Eu falei, vocês estão fracos! Ah, mas você também tem... Você é mais velho! Então, por favor! Eu vou mostrar a vocês como soltaram o poder que Sun Goku me ensinou! Eu tenho um poder muito legal que eu nunca vou te mostrar! Você quer que eu te mostre o meu verdadeiro poder? Que eu aprendi com esse bosta aqui, maluco! Eu vou mostrar o meu verdadeiro poder! 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 quando eu fui no cano vamos fazer uma luta quando você nós dois saia jeans contra você a missão derrota oi caramba quando você tinha estudos de dano você derrotou agora bora fazer enzo versus niffy pode ser assim que vocês perderam o controle aí vocês sem querer me matar caramba porque você foi fazer isso você vai pagar tome mas tem zumbi teu para se transformar tá vendo? teu vira blue o que vocês estão fazendo aí? a gente já prendeu blue nossa derrotei no super sardinho o teu blue O que vocês estão fazendo? Oi, cara! Ai, tô no... Vem cá, vem cá! Eu vou acabar com sua raça! Tome! Não, 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 não é o poder do... Eu quero aprender uma nova técnica com você! Cadê o velho? Eu vou te derrotar o Unice. 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 Eu vou te derrotar o Unice.